Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na luz Tudo que passou Tudo que ficou pra trás Olho pra você Corro pra você O seu amor me chama Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou pra trás Tudo que ficou pra trás Eu confio Eu confio Que esse amor Tem poder Pra curar Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio Que esse amor Tem poder Pra curar Tauri 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 Vou deixar na luz tudo o que passou Tudo o que ficou pra trás Olho pra você, corro pra você Seu amor me chama Eu vou, eu vou Vou deixar na luz Olho pra você, corro pra você Seu amor me chama Vou deixar, vou deixar, vou deixar Vou deixar na luz tudo o que passou Tudo o que ficou pra trás Olho pra você, corro pra você Seu amor me chama Me chama Wow Eu vou deixar na luz tudo o que passou Eu vou deixar na luz tudo o que passou